Um dos problemas mais graves que ocorrem nas grandes chuvas em Londrina é o transbordamento do canal do Ribeirão Cambezinho ao lado do aterro, provocando o alagamento do aterro e consequentemente da rua que fica marginal ao aterro. E por que isso ocorre? Ocorre que o Ribeirão Cambezinho durante muitos anos transbordou e alagava constantemente essa rua ao lado do aterro. Na época do prefeito Luiz Eduardo Cheira, foi construído um canal que manteve reto e deu o melhor escoamento para as águas e durante muitos anos evitou-se o alagamento dessa rua e do próprio aterro. Ocorre que o leito original do Ribeirão Cambezinho foi abandonado e com o assoleamento vindo do córrego Colina Verde, essa situação piorou e simplesmente o Ribeirão Cambezinho hoje só passa pelo canal que foi construído então na década de 90 na administração do Cheira. Consequentemente, há um represamento em razão do volume de chuva excessivo com a impermeabilização constante da bacia. Aqui há um represamento e há um alagamento do aterro e consequentemente um alagamento da rua. Então nós precisamos dragar essa vegetação e restituir o leito original do Ribeirão Cambezinho. É uma obra barata, feita com equipamentos locais e que é fundamental para a gente evitar o alagamento do aterro e da rua que margeia o aterro. Além da questão da barragem que precisa ser reduzida uma pequena parte na área excessiva que fica para o lado de fora, nós precisamos fazer a dragagem disso aqui que era o leito original do Ribeirão Cambezinho e com muito mais fluidez essa água vai encontrar aqui na frente com o córrego Colina Verde e ela vai escoar mais facilmente, evitando o represamento e consequentemente o alagamento do aterro. Nós não precisamos dragar o Lago Igapó, como se está falando. Nós precisamos dragar o canal do Lago Igapó, o leito anterior do Ribeirão Cambezinho. Vamos parar de falar besteira e entender como funcionam as estruturas de micro e macro drenagem de Londrina. Aqui, por exemplo, você está vendo aqui a foz do córrego Colina Verde. É um pequeno córrego, mas tem um volume muito grande de chuva e tende a piorar porque muitas ruas estão saindo, prédios e nós vamos ter então uma contribuição maior dessa micro bacia urbana. Estudar, planejar o sistema de micro e macro drenagem, implementar a gestão por micro bacia hidrográfica é a única forma que teremos de evitar os problemas ligados à enchente. Nós abandonamos essa situação, abandonamos os estudos. O plano diretor de macro drenagem, o plano diretor de drenagem urbana sustentável precisa ser implementado, urgente, precisa ser feito antes de se falar besteira de dragagem de lago e custos absurdos que se imaginam quando na verdade os custos são pequenos. Apenas uma restituição do leito original do Ribeirão Cambezinho, por exemplo, já diminuiria o alagamento do aterro e da rua marginal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.